Vamos agora direto à redação com o amigo Celso Kinder, participar ao vivo com a gente também, trazendo informações. Aliás, né Celso Kinder, a gente cansa de falar sobre esse tema, não tem chuva, estamos vivendo aí uma crise hídrica dos últimos 50 anos pelo menos. Isso não sou eu que estou falando não, são os especialistas, os principais institutos, as principais empresas, já estamos falando em economizar água já desde o mês de abril, como nós falamos aqui no JR23. E mesmo assim, o que tem a ver uma coisa com outra? Não chove, as pessoas ainda colocam fogo, só tende a piorar. Boa noite, Kinder. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, boa noite aos internautas e telespectadores do JR23 na TV Franca. Você falou tudo, a gente já está aqui avisando há um bom tempo, há anos, todos sabem que no período de seca é importante consumir água com consciência, racionamento e também não atear fogo. Infelizmente não é o que a gente está acontecendo, a gente está vendo nesse período de seca. Vamos às imagens, aqui no JR23, nosso amigo Rafa Moreno já coloca na tela para a gente, o tempo é de seca, sem chuva, com umidade baixa em cerca de 36% e as pessoas estão insistindo em atear fogo em beira de estradas, rodovias, pastagens e terrenos. Mais uma vez, a equipe de brigadistas da Usina Colorado agiu rápido e controlou as chamas próximo, olha só, ao Lar Geraldo Barbosa de Freitas, lá em Miguelópolis. A gente ressalta, pede mais uma vez, consciência às pessoas para que não coloquem fogo, não ateem fogo em áreas rurais e também nas áreas urbanas. Não é hora, é preciso ter juízo, né Samuel Sintra? Pois é, vamos colaborar, né pessoal? Grande abraço aí também para o Fábio Reis, do Jornal Popular da Cidade de Miguelópolis, que também colabora com o jornalismo do JR23.